Floquinhos, será que musculação emagrece mesmo? E se emagrece, será que emagrece mais ou menos do que exercícios aeróbicos? Então já clica no gostei, pelo amor eterno de todos os cachorros por nós e se inscreva no canal. Floquinhos, musculação é um exercício muito completo e que gera gasto energético. Aí você vai dizer, tudo bem Leandro, mas no aeróbico eu também gasto energia, só que aí que tá, vamos pegar que eu tenho dois alunos Floquinhos, um aluno que faz musculação e um aluno que faz aeróbico. Esse aluno que faz aeróbico ele não gostou, ele foi embora. Ele vai perder mais peso do que o que faz musculação, só que ele vai emagrecer menos. Aí você vai dizer, não entendi Leandro, por quê? Quem faz musculação pessoal emagrece mais, mais, não é igual, é mais. E aí eu preciso de você comigo, prestando atenção porque senão você não vai entender. Preste atenção no seguinte, peso não interessa, porque um cara que tem 1,80m, 90kg de músculo puro, ele tá muito melhor do que quem tem 1,80m, 80kg sem músculo nenhum. Então o peso na balança esquece. Se você tá preso nisso ainda, de verdade, começa a treinar isso mentalmente todo dia, tem que ser devagarinho, porque se acreditar nisso faz muito tempo, tá errado, agora você vai aprender o certo, não vai ser do dia pra noite provavelmente. O peso na balança não interessa, não importa. O que importa é como você tá de saúde e o teu vigor, força física, a sua mobilidade e etc. Então quer dizer o seguinte, uma pessoa é mais funcional, ela é mais saudável tendo uma musculatura do que não tendo, beleza. Porém, para um marcador de saúde, o importante é o percentual de gordura. Então eu vou pegar uma pessoa que tem 80kg, mas ela tem 25% de gordura, e uma pessoa que tem 90kg com 10% de gordura, essa pessoa vai ser mais saudável, todos os exames dela vai dar melhor, sensibilidade à insulina, colesterol, parte cardíaca, tudo, 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 tudo. E aí, olha o que eu falei, percentual de gordura, e não quilos de gordura. Ou seja, quem vai emagrecer mais? Vamos lá, eu tenho 80kg, e aí eu tenho 10% de gordura, tudo bem. Então eu tenho 8kg de gordura, tá aqui na matemática grosseira. Porque a bioimpedância é um pouquinho... Bom, já explicou sobre a bioimpedância no canal? Já, lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando você tiver qualquer dúvida. Então 8kg de gordura. Vamos supor que eu pegasse essa pessoa e tirasse dela 5kg de músculo e 5kg de gordura. Sabe para quantos por cento de gordura ela ia? Provavelmente para 10%. Porque ela perdeu gordura, mas ela perdeu músculo também. Então não muda muita coisa. Agora nós vamos pegar o seguinte, nós vamos colocar essa pessoa, vai perder 5kg de gordura e vai ganhar 5kg de músculo. Ou seja, essa pessoa continua com os mesmos 80kg, só que ela vai para 5% de gordura. Enquanto o outro foi para 70kg, porque ele perdeu 5kg de gordura e 5kg de músculo e continua com o mesmo percentual. Ou seja, quem diminui o seu percentual de gordura mais rápido? Quem faz musculação e ganha massa muscular. Porque se ele só ganhasse massa muscular, ele já emagreceria. Porque aquela gordura vai se representando percentualmente menor. E ele vai parecendo cada vez menos gordo. Por quê? Porque a pele estica com a musculatura. E quando você estica uma coisa, o que acontece? Ela fica fina. Então se você estica a musculatura com a mesma gordura, a pele fica mais fina e a pessoa aparenta estar mais magra, certo? Agora imagina somando isso a perda de gordura corporal. Por isso que musculação emagrece mais do que as outras atividades, porque ela gera menos perda de peso na balança. Aí você vai dizer, não me convenceu ainda. Tá bom, eu tive histórico com obesidade, eu atendo um monte de alunos da consultoria com histórico de obesidade. Qual que é a dificuldade? Se você é gordinho, qual que é a dificuldade? Fala pra mim. Você fala, eu não gosto de passar fome. Beleza. Agora eu te falo o seguinte, quando eu era obeso, sabe quantas calorias eu comia por dia? Chutando hoje, fiz um cálculo meio por cima outro dia aí, na faixa de 3 mil calorias. Legal. Eu emagreci 35 quilos, um pouquinho mais na verdade. E fui pra 69 quilos. Sabe quanto eu poderia comer com esse peso? 2 mil, 1.800 calorias. Tá bom. Pra quem tava acostumado a comer 3 mil, comer 1.800 é viável? Você fala, não, dá pra fazer. O resto da vida? Aí já é meio embaçado. Então é esse que é o ponto. Eu até falei disso no meu curso de como montar uma dieta do zero. Eu tenho esse curso. Se você olha pra dieta e já parece impossível, já tem alguma coisa de errado. Agora, hoje eu ganhei massa muscular. Leandro, não parece. Ah, é muito engraçadinho você, viu? Eu tenho que elogiar o professor. Fala que ele tá forte. O que que tem? Você gasta a mesma energia pra falar uma coisa boa ou ruim? Então eu falo uma boa. Mesmo que seja mentira, sim. Desde que eu seja beneficiado. Então eu ganhei massa muscular. O que que acontece? Hoje eu tenho um percentual de gordura muito menor do que antes, porque antes eu tinha 40%. Hoje eu tenho 14%. Só que sabe quantas calorias eu como hoje pra manter o meu peso? 3.500. Por quê? Porque eu tenho musculatura. Porque eu gasto a energia mesmo parado. Aí eu pergunto pra você. Qual que é a chance que eu tenho de voltar a engordar? Se eu já como mais do que antes? Tenho uma. Não tem mais chance, você nunca mais vai me ver obeso. Não tem como. Isso quer dizer o quê? Porque se você faz musculação pra emagrecer, você emagrece mais rápido e pra sempre. Porque, presta atenção no seguinte, se você vai perdendo gordura e ganhando massa, o seu metabolismo não vem abaixando, ele vem aumentando. Então cada vez você vai poder comer mais pra manter aquele peso. Vai chegar um momento que é inviável, é impossível você conseguir bater essa caloria, principalmente porque pra emagrecer você vai comer certo. E aí comendo comida certa nessa caloria você não consegue. Então resolve o problema pra sempre. E o que eu mais vejo lá no Instagram, abre parênteses, eu abro caixinha de perguntas todos os dias, pode me mandar a sua que tá lá aberto, arroba leandotwin. O pessoal alugando o emagrecimento. Enquanto você tá tentando emagrecer, tá errado. Porque a pessoa quando quer emagrecer, ela emagrece e acabou. Se você ficou magro por um tempo, você não emagreceu, você alugou o emagrecimento. E se você alugou o emagrecimento, tá errado. Porque quem quer ser magro, é magro. Não fica tentando ser magro. Só que existe um sistema de inteligência pra te levar lá, em qual você fica desviando desse sistema de inteligência. Você fala, não, eu vou por ali, aqui, aqui, não. Ali é melhor. É o remedinho, eu zerinho o carbo, mas aí você toma um rebote. Agora eu vou fazer a dietinha do HCG, porque o hormôniozinho não vai segurá-lo. Se essas estratégias funcionassem, não tinha mais gordo. Era só pra escrever um remedinho e tava tudo bem. As pessoas voltam a engordar porque os meios mais populares de emagrecimento não funcionam. E por que eles ficam populares? Porque o pessoal não quer acreditar numa coisa simples, que você vai emagrecer comendo bem, vai fazer uma atividade física que você vai ter energia pra fazer porque você tá comendo carboidrato. carboidrato, a perda de peso não vai ser rápida porque o peso na balança não interessa. Então a pessoa, ela desvia dessa coisa. E aí escuta o nome de uma droga e se interessa. Mas tá errado. E por último, só pra você pensar. A autonomia de um ser humano tá diretamente ligado à quantidade de músculo que ele tem. Você sair da tua cama e ir no banheiro sozinho depende de força muscular. Então isso deveria ser muito importante pra sua longevidade com qualidade. Certo? Eu vou deixar aqui do lado agora um vídeo sobre o meu processo de emagrecimento. E eu já vou adiantar, eu não emagreci certo. Então aprenda com os meus erros, aprenda com os meus acertos também, claro. E mude de vida porque é isso que eu quero pra você. Quer mesmo, Leandro? Quero. Você acha que não? Eu já fui assim. Eu vim pra essa área por causa da minha história. Então quando eu escuto que alguém emagreceu com dicas minhas e não voltou mais a ser gordo, eu me arrepio. Então eu quero isso pra você. É só isso. Dá uma conferida nesse vídeo aqui.